Oi gente! E de repente eu apareço aqui de cabelo roxo, né? Pra finalmente trazer o vídeo mais esperado desse Instagram, desse Youtube, desse... Gente, eu vou postar em todos os lugares esse vídeo. E finalmente eu vou mostrar pra vocês como eu pinto os meus olhinhos e eu espero que vocês gostem e que ajude vocês de alguma forma, tá gente? Então, se você gostar do vídeo, assiste até o final e se você gostar, comenta assim Oi, eu gostei do seu vídeo, garota. Olha, minha mão roxa. Aí você comenta, tá? Se você gostou, se você não gostou. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e é isso. Beijo, beijo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Finalmente saiu esse vídeo, né gente? Pelo amor de Deus, né? Demorei um ano, mas cheguei aqui, tá? Então, preste atenção. Se ajeita aí, se organiza que a gente vai começar. Então, gente, comece marcando os olhinhos ali, tá gente? Marque lá do jeito que você gosta. É... o rosto... o... Meu Deus do céu, eu já ia falar pupila. É íris! A sua íris, gente, ó. Como vocês podem ver, eu gosto de uma íris gigante, mas aí é você que escolhe, tá? Você que escolhe como é que você vai querer. E aí, ó, você marca direitinho. É... mede certinho a distância de um pro outro, entendeu? Presta atenção nessas coisas. E agora, você vai pegar o seu lindo godê. É... tem gente que usa a mão mesmo, sei lá, mano. Se vira aí. Se vira, se vira um pires, um prato, qualquer coisa. Porque você vai precisar diluir a sua tinta. Entendeu? Ó, como vocês podem ver, eu coloquei um pouquinho de água ali, ó. Agora, tô mostrando pra vocês como ficou horrível. Não é horrível, mas não é um efeito muito legal, sabe? Quando você pega a tinta direto do pote. Ó, esse exemplo aí, ó. Ó, fica uma pintura mais grosseira, entendeu? Então, pra ter uma leveza no olhar, é importante que você dilua a sua tinta, tá? E que ela seja a base d'água, né? Ó, dá uma diluída. Dilui, dilui bem com água. Deixa uma camada bem fina. E aí, ó, você vai começar. Pinta, pinta, pinta com a tinta bem diluída, gente. Vai passando a sua tintinha ali, ó. Em todo o contorno. Certinho, certinho. Dei uma borrada ali na cara, mas depois limpa, tá, menina? Errar é normal. Ai, mano, por Deus do Deus. Não vai desistir por besteira. Então, presta atenção. Agora eu peguei mais um pouco de tinta. Mais um pouco de tinta. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a criar um degradê nas bordas. É como se fosse uma aquarela. Você vai construindo camadas. É isso que dá aquele efeito legal, sabe? Na pintura. É quando você cria uma camada em cima da outra. E é isso aí que eu tô fazendo, ó. Peguei mais um pouco de tinta. E agora eu tô colocando só nas bordas. Tô colocando nas bordas. E dando uma esfumada, entendeu? Que aí vai dar um efeito, assim, mais bonito pra sua pintura, tá, gente? Olha que lindo. Mas isso não é o contorno final, tá? Isso é só pra dar um degradêzinho ali, ó. Entendeu aí? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pouco a tinta mais aguada ainda. E vou dar mais uma esfumada nos cantos. Esfuma, esfuma, esfuma. Tenta mesclar as bordas com a parte do meio. Que aí vai dando esse degradê automaticamente. E aí, ó. Peguei mais um pouquinho de tinta e fui fazendo uma sombra na parte de cima dos olhos. Porque, não sei se vocês perceberam, mas os cílios de cima, eles dão uma sombra pro olho, né? Então, é tipo isso que eu dou uma imitadinha na parte de cima. É tipo a sombra do cílio que aí dá esse efeito de que é um olho mesmo, de verdade. Olha aí, ó. Dou mais uma esfumadinha com a tinta bem diluidinha. Vou esfumando, esfumando, esfumando. Gente. Presta atenção. Não pisco o olho, não, porque senão tu perde. Ah, louca. Olha só. Agora eu vou pegar a tinta preta. E o que eu vou fazer? Eu vou tacar direto do pote? Não. Errou. Vou diluir de novo, gente. O segredo é você diluir. Diluir a sua tinta, menina. Não taca direto do pote, que fica um negócio grosso e feio. Assim. Eu não gosto, né, gente? Ó. O que eu tô fazendo? Tô enrolando ali, ó. Doando umas enroscadinhas no pincel na mão. Pra ir afinando as cerdas, entendeu? Porque essa questão, assim, do pincel, ele pode ficar muito, tanto grosso quanto fino. Isso depende da pressão que você dá na sua mão, né? Ó, como eu tô indo com a mão bem leve, a pintura vai ficando mais delicadinha, entendeu? Porque aqui, a proposta aqui é só fazer um risquinho preto na lateralzinha do olho. Entendeu? Na bordinha da... Da íris, eu já ia falar pupila de novo. Ai, gente, presta atenção. Meu Deus, a pessoa que tá ensinando tá mais confusa. Então, olha só. Tá vendo aí, ó? É isso, minha filha. Você vai fazendo ali a... O contorninho, né, ó. Faz o contorno, faz o contorno. Tudo lindo, tudo maravilhoso, gente. E é isso aí. Ai, gente, eu quero o tanto que vocês consigam reproduzir. Sério, mano. Manda pra mim, pelo amor de Deus. Se você conseguir fazer em casa, manda pra mim, por favor. Eu vou chorar se você não mandar, a louca. Ó, o que eu vou fazer agora? Vou dar uma fechadinha ali, ó, na parte de cima. E depois disso, eu vou fazer o cílio. É, minha filha, tem que fazer um cílio lá na parte de cima. Entendeu? Olha só, comecei a fazer. Comecei a fazer, ó. Ó, fui... Saí um pouco ali pra fora, o meu delineado, que eu tô fazendo a parte de cima. Mas, tipo assim, não tem problema, assim, no caso desse rostinho que é feminino. Porque eu vou colocar os cílios na parte de cima, entendeu? Então, vai dar uma escondida. Mas, se você for fazer um rosto masculino, aí você... Dá uma... É... Presta atenção, assim, pra não borrar como eu fiz. Porque é meio difícil, gente, gravar e... Gravar e... E... E pintar ao mesmo tempo. Nossa, é muito difícil. Mas, enfim, gente. O que eu não faço pra agradar vocês, a louca? Então, olha só. Tá vendo aí, ó? Como eu fiz a parte... O cílio de cima? Tá vendo aí, menina? Agora... O que eu vou fazer? Os cílios! Isso mesmo. Ó. Agora, esse é um momento muito importante da sua vida. Você vai começar a fazer o cílio. Ó. Peguei ali... Pincelzinho. Eu tô tentando remodelar o pincelzinho aqui, assim, com um pouquinho de água, tá? Ó. O que eu vou fazer? Ah, tá, gente. Não é o cílio agora, não. Calma. Calma, gente. Primeiro, eu vou fazer o contorninho ali da parte de baixo dos cílios inferiores, gente. É importante fazer essa marcaçãozinha, porque dá um toque bem delicadinho. Mas, tipo assim, não taca-lhe pau na tinta. Vai fazendo devagarzinho, minha filha. Faz devagarzinho. É, dilui bastante a tinta. Faz só uma marcaçãozinha que vai ficar mais delicado, tá? E agora eu vou fazer os cílios. Agora sim, gente. Ó. Diluir a tinta, como sempre. E eu não sei se vocês vão perceber... Agora eu vou fazer a pupila... Meu Deus, eu não tô sabendo nem do meu vídeo. Vou começar a fazer a pupila. Ó, eu faço ali vários pontinhos pra me guiar, pra fazer uma pupila do tamanho da outra. E aí eu vou fechando a marcação. Ó, tá vendo? Vou fechando. Fechando, fechando, queridinhos. Tomara que dê pra entender. Gente, vocês não imaginam como eu tô gravando esse áudio aqui. Tô debaixo de um edredom pra abafar o som, porque eu moro perto de um bar e faz um barulho do cacete. Não tem nada a ver com o assunto, né? Enfim. Mas, ó, basicamente eu tô fazendo a pupila, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. É uma bolinha no meio aqui, ó, minha filhinha. Você vai fazendo a bolinha, 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 bolinha. Ó, agora eu vou fazer os cílios. E eu vou dar uma treinada na mão antes. Tô fazendo na mão. Faço no godê, mas eu tô fazendo na mão porque é melhor aí pra vocês verem, tá? Ó, eu vou treinando assim, ó. Eu não taco ali direto. Eu vou treinando assim na mão pra ver como, mais ou menos, eu quero a espessura, né, do fio. Ó, peguei uma tinta bem diluidinha e vou fazer... Tô fazendo no contorno, vários cilinhos. E, ó, não sei se você perce... Ai, meu Deus, tô gaguejando. Não sei se vocês perceberam, mas, ó, essa primeira pintura, ela fica meio cinza. Mas é assim mesmo. É pra, tipo, dar um degradê nos cílios, entendeu? Ó, faço todo o contorninho com uma tinta mais aguada mesmo. Um preto mais aguado que fica, ó, tipo um cinza, assim, uma sombra cinza. Ó, só que depois eu pego mais forte. Agora, com mais forte, eu venho dando um toque, puxando e dando esse toque, assim, ó. Que aí dá, tipo, uma delicadeza do cílio mais cinza com o preto. Aí dá, tipo, um degradêzinho, assim, entendeu, gente? Nossa, esse vídeo tá legal, eu acho. Assim, eu acho que vocês vão entender, assim, ah, mano... Muito legal. Ó, tô fazendo os cilinhos aí, ó, eu dei uma apagada ali que eu exagerei no tamanho. Mas é assim mesmo, gente, eu sou exagerada, né? Aí você faz do jeito que você gosta. Porque gosto é gosto, né, gente? Cada artista tem o seu jeitinho de fazer. Tá vendo? E agora, o que que eu vou fazer? Peguei mais um pouquinho de tinta cinza e tô dando uma esfumada na parte de cima do olho. Pra dar essa sensação de que tem uma sombra batendo ali no olho e não fica uma íris arregalada, sabe? Dá essa sensação de sombrinha no olho, assim, ó, como vai ficando mais bonitinho. Então, gente, eu faço com a tinta diluída essa sombra. Só que tem como você fazer com o giz pastel. É só você passar o giz pastel preto na parte de cima. Mas é a forma que eu gosto de fazer é esfumando com a tinta mesmo, sabe? Eu acho que eu já tenho uma certa prática. Fiz umas aulas de aquaroa e aí me ajudaram bastante. Mas é fácil, gente. É só fazer uma tinta aguadinha meio cinza e esfumando na parte de cima. Vai ficando lindo, gente. Olha aí, começa a aparecer. E, ai, gente, outra coisa que eu esqueci de mostrar aí no vídeo. Eu esqueci de mostrar os pontinhos brancos, sabe? Da iluminação. Depois eu vou mostrar pra vocês. Olha só! Outro truque ótimo e perfeito. É você pegar um lápis de cor marrom e aí você reforça esses esfumados nos cantos, entendeu? O lápis de cor, ele é bem legal pra dar esse degradezinho, assim. É, usa um lápis de cor aquarelável, que ele é mais macio. E é isso, gente! Não esqueça de colocar o pin...